No sítio Vale das Frutas foi realizada nesta segunda-feira a reunião de gestores da Administração Pública Municipal de Jundiaí. O encontro que ocorre semanalmente teve como cenário a propriedade rural do Sr. Roberto Loschi para a cerimônia de lançamento da primeira semana do agricultor jundiaiense. A iniciativa é da Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo. Então a gente transferiu hoje na abertura a reunião dos gestores que acontece todas as segundas-feiras no Paço Municipal para o ambiente agrícola e aí chamar atenção e dar o real valor a esse negócio no município. Diante do prefeito Luiz Fernando Machado e dos demais gestores do governo municipal foi apresentado um vídeo sobre o CAQI que marcou o início da campanha Jundiaí é Agro. Será uma campanha permanente de valorização da agricultura local. A primeira campanha começa com o CAQI. Nós vamos mostrar várias frutas, vamos mostrar vários tipos de produção também, produção orgânica, agricultura familiar. E a ideia é que quando você permite assistir o vídeo, você tenha vontade de comer aquilo, você tenha vontade de conhecer. A Semana do Agricultor Jundiaiense prossegue até sexta-feira, 28 de julho, quando é comemorado o Dia do Agricultor. A programação abrange visitas a propriedades rurais, fóruns sobre a mulher no agronegócio e um seminário para a apresentação de inovações no cultivo protegido. A programação completa pode ser conferida no site da TVE Jundiaí. Jundiai Jundiaiense prossegue até sexta-feira.